De fato, possíveis poetas virão Não tenhamos medo da revolução Sem armas e vidas que vêm e que vão Sem vendas e votos para alienação Abram o caminho pra Nova Geral Hoje tudo que posso ver é o mundo em chamas desenvolver A mente desanda e pensa em ser ela longe do instinto que traz ao nascer Paredes desabam, valores revelam, concretos destroem o X da questão Sigo, penso e repito, teletransporte para a evolução 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 Paredes desabam, valores revelam, concretos destroem o X da questão Seguindo assim, eu peço, até lhe atrasse para a voz 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 Hoje tudo o que posso ver é o mundo em chamas desenvolver A mente desanda e pensa em ser longe do instinto que traz ao nascer Paredes desabam valores, revelam concreto, destroem o x da questão Sigo, penso e repito, teletransporte para a evolução Paredes desabam valores, revelam concreto, destroem o x da questão Sigo, penso e repito, teletransporte para a evolução Paredes desabam valores, revelam concreto, destroem o x da questão Sigo, penso e repito, teletransporte para a evolução Paredes desabam valores, revelam concreto, desabam valores e revelam O x da questão O x da questão Obrigado.